O site O Globo destaca a seguinte reportagem Embaixada do Brasil nos Estados Unidos chama herdeiro da família imperial de sua Alteza Real A conta no Twitter da Embaixada do Brasil em Washington chamou a atenção nesta quarta-feira ao relatar uma visita de Dom Bertrand de Orleans e Bragança apontado como um dos herdeiros da família imperial portuguesa No texto inglês, a representação diplomática se refere a ele como sua Alteza Imperial e Real um título previsto na Constituição de 1824 mas abandonado na primeira Constituição Republicana promulgada em 1891 dois anos depois do fim da monarquia Atenção Obrigado.